Olha pessoal, vocês lembram daquela família da localidade Travessão, divisa de Esperantino com o Morro do Chapéu que vem passando por dificuldade, problema lá do Carlinhos, o esposo, tá com problema de saúde? Aquela família com várias crianças, nós estamos fazendo a surpresa pra eles, eles não sabem ainda de nada um táxi foi buscar toda essa família, nós vamos dar pra eles mil reais em compras pra eles escolherem o que quiserem aqui no R Carvalho não deixem de assistir esse vídeo até o final, esse vídeo tá espetacular, tá bom? Vem com a gente, eles já estão chegando aqui Nariane, Nariane, o que você tem com vontade de comer, o que você quer pegar aqui hoje? Eu queria pedir a você que você deixasse as crianças um pouco à vontade, tá bom? Pra que eles pudessem também escolher algumas coisas Olha pessoal, nós gravamos com a família da Anália do Carlinhos, há uns dias atrás e vídeos daqui do nosso canal, são da localidade Traversão, zona rural de Esperantino, os pontos da Anália passando por problemas de saúde muito graves, eles moram numa região muito difícil, né? Vem passando por dificuldades com a família, a família dela da Anália e do Carlinhos nós estamos mostrando inclusive imagens aqui, de quando a gente esteve na casa deles, na localidade Traversão diante dessa situação, da dificuldade que eles vêm passando, nós recebemos algumas pessoas, muita gente ajudou né? A Anália foi até a casa deles, deram cesta básica, nós conseguimos também levar a cesta básica pra eles lá mas o nosso vídeo foi visto por muitas pessoas, né? E algumas pessoas se comprometerem a ajudar Paulo, a gente quer que a gente pode ajudar e tal? A gente conversou com algumas pessoas eu recebi uma ligação do seu José Lustosa, que mora em Goiás ele mandou uma ajuda pra Anália também o Tiago Eletro, das lojas Tiago Eletro de Santa Quaresma Confecções somando isso a uma ajuda nossa também aqui do nosso canal, que a gente pode ajudar também nós resolvemos fazer algo diferente com a Anália e com as crianças vou fazer um dia de compras com a Anália e as crianças estamos aqui no Comercial Carvalho em Esperantina um grande supermercado, uma grande rede de Piauí pra gente dar a eles um dia de compras pra eles comprarem o que eles quiserem Nariane, Nariane, o que você tem com vontade de comer? O que você quer pegar aqui hoje? Maçã Diga, bem alto Maçã E o Isaías, o que você vai pegar, Isaías? Você está com vontade de comer? Diga aí Chocolate Chocolate Raí, o que você vai pegar aqui, Raí, hoje, tá? Chocolate 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 também, igual a ele Nália, então assim, hoje nós estamos aqui, vocês com as crianças o que está mais necessitado na casa de vocês lá? É mais alimentícios? É, aí o que está mais necessitado lá é dar alimento em alguma mistura, verdura, fruta, para as crianças Olha, Nália, eu queria falar pra você o seguinte Eu queria pedir a você que você deixasse as crianças um pouco à vontade, tá bom? Pra que eles pudessem também escolher algumas coisas, certo? Que as crianças tenham vontade de chocolate, algo que seja ali É claro que você vai se supervisionar, mas algo que você deixasse eles à vontade também Então, pra eles escolherem, tá bom? Tá Tá Vou pegar o carrinho pra você agora E aí eu vou deixar pra você fazer as compras aí, todo mundo, tá bom? Tá Já, vocês já pegaram já uma boa quantidade de coisas, né Nália? E aí nós estamos agora aqui na sessão de biscoitos, de gabapas, né? E eu queria que você deixasse os meninos à vontade, pra quem pudesse a experimentar ver alguns biscoitos, que eles tenham vontade de comer, de aliviar, de aliviar, de aliviar de casa, certo? Aqui nesse setor aqui Você já pegou algumas coisas aqui, você acredita que são mais prioridade essas coisas que você pegou lá na sua casa? Sim São coisas mais prioridade, né? Você está satisfeita com essa visita aqui hoje? Sim Está muito satisfeita, está feliz? É Depois que a gente teve lá na casa de vocês, mostrando as imagens Outras pessoas ajudaram vocês, ajudaram? Já, ajudaram Várias pessoas também E foi que apareceu lá na casa de vocês? De De ajuda De ajuda Arroz, fez um açúcar, café, massa de milho, foi bastante massa de milho Muito bem, o marido dela, ele não está aqui, o Carlinhos O Carlinhos, como a gente mostrou no vídeo anterior, que está aqui na descrição O Carlinhos tem um problema de saúde sério Está com um problema muito grave de hernia de disco Inclusive ele trabalha de roça, trabalha no dia a dia E por isso está em possibilidade de trabalhar A família vinha passando dificuldades Já há vários dias Vizinhos, parentes, mandaram o vídeo dela para a gente A gente falou na rádio, a gente gravou um vídeo com eles E hoje, com a ajuda de alguns colegas Seu José Lustosa, o Thiago Eletro, o Quaresma Confecções A gente também está dando a nossa contribuição E hoje nós estamos fazendo um dia de compras Um supermercado para eles Inclusive as crianças que aqui estão também Para que elas tenham liberdade também de pegar alguns produtos também Tá bom? Vamos dar continuidade, porque falta muita coisa ainda Tá bom, Nara? Vamos dar continuidade E os meninos agora aqui Pegar aqui também algumas coisas para eles aqui na sessão de biscoitos Tá bom? Tá bom E aí A gente está finalizando aqui agora com a família Danale e do Carlinhos Hoje, né, sentido de compras aqui no R Carvalho Como a gente colocou Na cidade de Esperantina E a gente deixou eles livres, né Conforme a gente tinha falado, né Para que a gente tenha um limite de compras Que a gente vai estabelecer É apenas porque vocês estão colaborando E para ajudar essa família Que é da zona rural Localidade Travessão Zona rural de Morro do Chapéu Na divisa com Esperantina Anália, olhando para a câmera aí, Anália Tá satisfeita? Deu para escolher muita coisa? As crianças escolheram também, Anália? Agradecer primeiramente aqui o Paulo Melo, que foi a pessoa que trouxe nós até aqui Muito bem, Anália Então hoje nessa campanha aqui Eu queria agradecer aqui as pessoas que ajudaram, né Agradecer o senhor Zé Lustosa Que é de Goiás Ele fez uma ajuda, né O Thiago Eletro Das lojas Thiago Eletro A Quaresma Confecções E eu também me dispus também A fazer uma ajuda também Para complementar essa compra aqui para vocês Agradecer também aqui o nosso amigo Daz Que trabalha com filmagens, com edições Que também colabora com a gente aqui Na captação dessas imagens Hoje nessa campanha Para ajudar vocês Eu espero que a partir de hoje vocês É claro que o Carlinhos consiga Seu tratamento, né Consiga melhorar Para dar continuidade lá O trabalho dele Na rocinha dele O trabalho dele E essas coisas se livram para amenizar Durante alguns dias, né A situação de vocês lá Tá bom, Anália? Tá bom Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto